Olá, eu sou Francis Matheus, sejam todos bem-vindos à minha cozinha novamente. Hoje eu tenho uma receita deliciosa de um pão suculento, que é um barbecue, um pão recheado com chocolate. Vamos lá? Olha pessoal como ficam as camadas deste pão deliciosamente assado. Deixa o seu like aqui para ajudar o canal e se inscreve se ainda não está inscrito. Vamos começar o preparo da nossa massa. Essa massa é uma massa de brioche, uma massa amanteigada, uma massa bem saborosa, tá? Nós vamos começar pegando o nosso fermento. Eu estou usando aqui o fermento seco, tá? Mas você pode utilizar também o fermento biológico fresco. Eu deixo aqui na descrição a quantidade de todos os ingredientes e a substituição, se você quiser substituir essa quantidade por fermento fresco, tá? Nós vamos então colocar a água morna. A água morna é aquela que você coloca o dedo e você consegue manter o dedo dentro dessa água, tá? Se estiver muito quente, você mata o seu fermento. Então, cuidado aí com essa hora. Coloca o fermento na água morna. E reserva. Enquanto o seu fermento ativa, nós vamos então pegar os nossos secos. Eu tenho aqui já a farinha de trigo pesado, tá? Eu pesei todos os ingredientes dessa receita, mas eu também deixo aqui na descrição para você, se você quiser usar a medida por xícara. Juntamente aqui com a farinha, eu vou colocar o açúcar refinado. E a pitada de sal. Nós vamos misturar os secos todos primeiro. Misturou todos os secos. Abre aí o centro dos seus secos, da farinha. E nós vamos acrescentar os ovos. Os meus ovos, eles já estão batidos para facilitar a mistura, tá? Então, os ovos batidos. E a manteiga sem sal em temperatura ambiente. Então, o que é temperatura ambiente? Ela não está derretida, mas se você apertar, você percebe que ela está em ponto de pomada, tá? Ela parece uma pomada. Nós vamos acrescentar, então, a manteiga. Eu vou, inicialmente, misturar tudo isso com a espátula, mas depois tem que ser uma massa mesmo para a gente desenvolver o glúten. Porque essa receita, ela precisa desenvolver o glúten. Deu uma leve incorporada. Você vai ver que os pedaços de manteiga ainda estão grandes, tá? Então, a gente vai ter que misturar bem até que essa manteiga, ela se incorpore totalmente à massa. Nós vamos acrescentar a nossa mistura de água e fermento. E agora nós vamos homogeneizar por completo. Então, inicialmente com a espátula, depois vai com a mão mesmo até que toda a sua manteiga esteja completamente incorporada à sua massa. Misturou a sua massa, a minha aqui, nós temos sempre uma variável que é o ovo, tá? Então, às vezes o ovo está um pouco maior, um pouco menor. Então, possivelmente, você vai precisar de mais farinha ou, no caso, de mais água. Se a sua massa, ela estiver muito seca, muito esfarelenta, você acrescenta um pouquinho de água. Se ela estiver, como a minha, assim, bastante grudenta, você vai acrescentando farinha sempre aos poucos, tá? Não muita farinha. Vamos acrescentar um pouquinho de farinha. E agora vamos com a mão, misturando realmente, para que toda a manteiga, ela seja incorporada à minha massa. Conseguiu essa textura com a sua massa? Você pode ver que ela já não gruda mais na minha mão. Ela já está uma massa bem bonita, tá? Mas ela ainda está bastante gruda. Então, a gente vai sovar ela, para tirar todos esses grumos e ficar uma massa lisinha. Então, nós vamos transferir aí na mesa. Põe só um pouquinho de farinha. Não precisa pôr muito mais farinha, tá? Só um pouquinho, para não grudar na mesa. E nós vamos sovar, sempre nesse movimento. Estica a sua massa e roda. Estica. Ah, quanto tempo eu vou sovar? Até quando eu vou sovar? Vai depender um pouco da sua massa. Normalmente, a gente sova por uns 10 a 15 minutos, tá? Mas se você ver que a sua massa já está bem lisinha, bem homogênea, você pode parar de sovar. Você vê que ela ainda está grudando muito na superfície. Põe mais um pouquinho de farinha e continua sovando. Você percebeu que a sua massa está bem homogênea, bem lisinha, não tem mais grumos, tá? Você pode, inclusive, fazer o teste do véu, esticar ela. Você vai esticando, você vai vendo que ela não arrebenta, ela forma um véu. Ela continua esticando, vai dar uma massa elástica. Você faz uma bolinha. Polvilhe um pouco de farinha no pote que você vai colocar. Coloca a sua massa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha por cima também. Vou cobrir com plástico filme e vamos levar isso para a geladeira. Essa massa tem que descansar na geladeira por pelo menos duas horas. Se você quiser deixar descansar até de um dia para o outro, pode. Mas pelo menos por duas horas. Levou a massa para a geladeira, nós já vamos preparar o recheio, porque esse recheio precisa estar bem frio também na hora de rechear a nossa massa. Então, nós vamos pegar aqui em uma panela o açúcar refinado. Lembrando que se você não estiver vendo a quantidade, na descrição do vídeo está toda a quantidade que você precisa para essa receita. Nós vamos derreter esse açúcar. Não precisa caramelar. Derreteu todos os grãozinhos. A gente volta para cá. Derreteu o açúcar, nós vamos acrescentar em uma cerveja sem sal. E o chocolate meio amargo. Bom, o calor aqui, ele deve ser o suficiente para você conseguir derreter bem a sua manteiga e o seu chocolate. Se por acaso você perceber que ela não está em uma mistura lisa e homogênea, você leva mais um pouquinho para o fogo para você conseguir essa textura bem lisa e bem homogênea. Tendo essa mistura bem lisa, bem homogênea, nós vamos então acrescentar o cacau em pó. E vamos misturar vigorosamente até que fique bem homogênea. Mistura bem homogênea, nós vamos então transferir para um bote com tampa. E vamos reservar até a hora de usar. Não leva para a geladeira porque, como tem chocolate aqui, se você levar para a geladeira, o tempo que ainda falta para a massa, ele vai endurecer demais. Vamos então montar o nosso pão, nossa bábica, para poder assar. Nós vamos usar uma forma, eu estou usando aqui uma forma de bolo inglês ou de pão de forma. A minha forma tem 25 por 5 de altura, tá? Eu untei ela com manteiga, mas você pode juntar com óleo também, não tem problema nenhum. Nós vamos então passar um pouquinho de farinha na nossa mesa. E vamos pegar apenas metade da massa, tá? Você corta a metade da sua massa, deixa a outra metade na geladeira. Enquanto você prepara, vamos abrir essa massa num retângulo, num quadrado, como for possível, com o seu rolo de massa. Ó, eu abri a minha massa aqui com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura, tá? Nós vamos então pegar o nosso recheio e vamos espalhar sobre a nossa massa, lembrando de deixar as bordas, tá? Com o uso de uma espátula. Também estou usando só metade do recheio aqui, tá? Bom, como eu vou enrolar a minha massa de lá pra cá, eu vou pegar um pouquinho da água e com o dedo eu vou umedecer essa borda que ficou aqui, tá? Então se eu umedece com água, pouca coisa, tá? Não precisa molhar a sua massa não, tá? Aí nós vamos enrolar a nossa massa. Tira aqui o excesso de farinha. Retirou o excesso. Você dá uma fechadinha na ponta. Nivela ela pra que ela fique praticamente com a mesma grossura aí toda a extensão. Com a ajuda de uma faca, eu estou usando uma faca serrilhada, nós vamos cortar ela ao meio em toda essa extensão do comprimento. Essa massa é muito linda. Cortou a sua massa, você vira o lado com o recheio pra cima. Aí nós vamos colar aqui a pontinha e vamos trançar. Cola também as pontas. Dá uma apertada e vamos colocar na nossa forma. Na forma, nós vamos então cobrir com um guardanapo e vamos deixar essa massa dobrar de tamanho. Isso vai demorar, dependendo do clima, vai demorar de 30 a 1 hora. Ó, a massa dobrou de tamanho, a minha aqui pelo clima ela demorou 40 minutos, tá? Nós vamos levar isso pra assar em forno já pré-aquecido a 180 graus. Vai assar, já tá pré-aquecido por 10 minutos. Vai assar a 180 graus mesmo de 25 a 30 minutos. Ou até que ele esteja bem moreninho e você perceba que ele tá assado por inteiro. Você pode, inclusive, espetar o palito pra ver se ele tá sequinho no meio. Faltando uns 5 a 3 minutos pra terminar de assar o seu vábica, nós vamos preparar uma calma que vai molhar ele ainda quente, tá? Então eu tenho aqui na panela o açúcar. Eu vou acrescentar a água. Lembrando que essa quantidade que eu tô usando são pra dois, que é exatamente a receita que eu tô fazendo, tá? Nós vamos acrescentar uma canela em pau, anis estrelado e algumas unidades de cravo da Índia. Nós vamos ferver isso até que o açúcar derreta por completo. Retirou o vábica do forno com a sua calda ainda quente, e a vábica também quente, nós vamos então umedecer todo o topo da nossa bábica. Topo umedecido, nós vamos esperar aqui uns 10 minutinhos pra dar uma leve esfriada, e daí nós vamos transferir isso pra uma grelha, tá? ou uma superfície que você tem aí furadinha, pra que ele possa secar por completo. Passou uns 10 minutinhos, você vai ver que ele desenforma com facilidade, e você coloca ele pra terminar de esfriar sobre uma grelha ou uma gradezinha. Esfriou por completo, tá pronto pra servir o seu delicioso bábica, um pão a manteigada delicioso com recheio de chocolate. Gostou da receita, gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui, ele é muito importante pra ajudar o canal a crescer, e se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Pode também compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Pode me procurar também no meu Facebook ou no Instagram, onde eu sou francis.matheus.meira E aproveite a sua receita.